Bom galera, eu não ia mostrar lavando, mas já que estamos aqui, então vamos lá. Está aqui as porcas, aqui dentro tem um pouco de detergente com um pouco d'água, escovinha de dente velha, então vamos lá. Deixar elas aqui dentro, é só molhar aqui, molhar a escovinha e passar aqui. Passar nessa rosca aqui. Vamos tirar todo o resíduo de óleo, graxa, tudo que foi usado para facilitar o rosqueamento lá, nós vamos tirar fora. Ela vai ser rosqueada seco, lá no quadro, no chassi. Então vamos limpar legal, eu vou limpar aqui também. E depois quando eu colocar o pedal, colocar o eixo, né, e apertar, a graxa que está aqui dentro vai vir para fora aqui, vai sair por aqui, parte dela. Tá, então vamos lá. Limpar aqui também, isso aqui às vezes também pode gastar, né, então... Então não é só lá o... Não é só lá o... No eixo que gasta não, aqui também gasta também, ó. Isso aqui é igual uma bacia, né, tá vendo, ó, tem a marca da... Marca da esfera ali, ó. Tá brilhando ali, aquela marca da esfera. Onde as esferas, por onde as esferas passam, né. Então elas começam a causar um desgaste ali e pode criar um calo aqui dentro e isso aí prejudicar o funcionamento do pedal, né. Vindo a ficar com esse jogo aí que incomoda bastante quando ele está... Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos passar aqui na rosca, para limpar todos os resíduos de graxa. Certo? E nós vamos fazer a mesma coisa lá no... Lá no chassi. Tá? Fazer a mesma coisa lá. Agora aqui... É partir para o... Agora para o enxágue. A torneira ali dá uma enxaguada nele. E lá é a mesma coisa. Retira fora... As impurezas. Depois fazer os enxágues aqui. Tá? Aqui praticamente está limpinha já. A rosca. Aparentemente está tudo ok. Então o que eu vou fazer? Depois que estiver limpinha, aí eu vou montar o eixo no lugar. Tá? Vou pôr... Vou pôr graxa aqui, né. Para pôr o colar de esfera. Colocar o eixo. Aí eu vou rosquear. Antes de rosquear... Assim que eu encaixar ela lá no quadro, eu vou passar um pouco de trava rosca aqui. Tá? Nessa área todinha aqui. Aí eu vou apertar. E vou esperar curar. A cura dela aí é... Parece que é em meia hora, né. Já começa a curar, mas a cura total é 24 horas. E eu vou esperar 24 horas para poder usar a bicicleta. Um pouco mais talvez. Para poder ver se vai dar efeito ou não. Se vai continuar a mesma coisa. Tá? Se continuar a mesma coisa, aí não tem jeito. Aí eu tenho que... Eu vou ter que reclamar para o seu Souza lá. Goste ele ou não goste. E espero que ele não me mande eu devolver a bicicleta para a revenda novamente. Porque senão eu vou mandar ele já sabe para onde, né. Estou de saco cheio com empresa irresponsável. Vou meter uma reclamação dele no Procon. Quero ver se ele não vai... Se ele não vai... Assumir. Eu não vou nem culpar a revenda. Porque a revenda não tem culpa. Tá? A revenda não tem culpa. A revenda até que faz demais. De aguentar os abacaxi que esses caras fazem. A burrice é feita na fábrica. Por não ter uma inspeção de qualidade. Eu nunca vi inspeção de qualidade se limitar apenas a dar uma ligadinha e ver se funciona. Ele tem que pegar 10 bicicletas de cada lote e colocá-la no uso aí. Colocá-la no uso aí. Dá para o funcionário usar ela durante o dia para ver qual é o problema que ela apresenta. Aí sim. Isso é inspeção de qualidade. Opa, deu problema? Onde deu problema? Ah, foi na roda. Furou o pneu. Por que que furou o pneu? Ah, é o aro. É o aro que está furando. Opa, está furando. A furou também. Então, resolve o problema. Ah, está dando folga no pedal. Ah, está não sei o que. Vai e resolve o problema. Pega aí. Pega aí. Vai. Não quer pegar 10? Pega aí. Uma ou duas bicicletas de cada lote. E dá para o funcionário ir para casa e voltar. Entendeu? Dá para ele usar aí por 30 dias aí. Todo dia. Agora, o cara vai lá, dá uma andadinha no padre da fábrica, a bicicleta está boa. Isso aí não prova nada. Isso aí prova que momentaneamente está funcionando. E garantia de 3 meses, 6 meses, isso aí não funciona. A garantia tem que ter o mínimo um ano, meu. Não é bom o produto? Então, garantia de um ano. Ou dois, né? Que é provar que o produto é bom mesmo, que é excelência. Dá 2 anos de garantia para quem. Dá 6 meses de garantia do quadro. 6 meses de garantia do quadro. Só que essa garantia de 6 meses é furada porque problemas recorrentes é contado a partir do momento que ele apareceu. Se for constatado que ele fabrica, não importa se a bicicleta tem 6 meses ou 1 ano, ou 10 anos. Eles são responsabilizados por causa disso. Está vendo? Essa porca aqui, ela que faz o contraperto. Está dando para ver? Está. O contraperto e trava ela. Está vendo esse pedaço aqui? Isso aqui. Essa aqui fica aqui. Essa bicicleta, quando veio, ela ficava aqui, ó. Bem rentinho aqui. Aí eu coloquei aquelas arruelas dentro para calçar. Ficou aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. A vermelha, ela tem isso, ó. Ela está rosqueada, totalmente rosqueada. Tá? Não tem uma folga no pedal. Fica mais ou menos isso aqui para fora. Não, acho que um pouquinho mais. Isso aqui para fora. E o eixo aqui, passa um dedo longe da carenagem. Essa minha acontece isso, não sei porquê. Tá bom, galera? Agora, isso aqui eu vou deixar um pouquinho aqui o detergente. Fazer um pouquinho de ação aqui. E nós vamos ali para o quadro para a gente poder... É... Dar uma limpada lá no... Na rosca do quadro lá. Tá bom? Vamos lá. Aí, galera. Comparação com esses dias para trás aí que deu essa chuvarada. Danada o dia hoje aqui, ó. Olha a sua majestade, o sol ali, ó. A parede está enchendo. E vamos lá. Vamos aproveitar para a gente... Fazer... Concerto de bicicleta elétrica. Esses dias para trás deu uma chuvarada danada. Quando eu estava fazendo... Quando eu fiz lá o vídeo lá, ó. A abertura desse vídeo. É... Caiu raio aqui. Aí eu tive que parar. Começou a ficar feio. E caiu um raio aqui na esquina. Na rede elétrica. Ó, agora... Agora eu vou limpar aqui, galera. Vamos passar aqui, ó. Bastante aqui na rosca. Tá? Que é para limpar. Que é todos os resíduos de... Óleo, graxa... Qualquer lubrificante que possa ter. Eu vou inclinar. Botar um calço. No... No... No tripé ali. Para poder... Ela fica inclinada para cá. Para não entrar água lá para dentro. Pronto, galera. Já botei o martelinho calçando lá. O... Calçando lá o pé. É para... Para não entrar água lá para dentro. Para não... Tirar lá a lubrificação do lado de lá. Então, aqui, ó. É fazer isso aqui, galera. Na volta toda aqui, ó. A gente tem que tirar o máximo desse... Desse resíduo de graxa que está aqui. Óleo que foi colocado para ajudar a rosquear. Tá? Porque nós vamos rosquear aqui o... Tirar isso para cá. Aí. Rosquear aqui seco. Tá? Rosquear seco aqui. E... E eu vou colocar o... O trava-rosca. Para poder... Travar essa rosca e impedir que ele... Impedir que... O eixo solte, né? Novamente. Mais um pouquinho. Você vai perguntar... Pô, John. Você vai colocar... Negócio para travar a rosca e para soltar depois. Galera. É o seguinte. Ele trava a rosca. Isso é como se fosse uma... É como se fosse uma cola. Aquela cola bonde lá. Essas coisas assim. É o mesmo tipo de produto ali praticamente. Então é o seguinte. Ele vai travar essa rosca. Mas ele... Esse que eu peguei é de... Alto torque. Ou seja. É para alto aperto. Entendeu? Então é... Ele é para... É para... Parafuso. Ou ele vibra muito. Entendeu? Tem muita vibração. Então. Eu acredito que aqui... Ele vai dar o efeito que eu preciso. Só que... Se eu quiser desapertar. É só pegar a ferramenta e forçar. Aquela... Ele solta. Tá? Tem um outro esquema também. O pessoal pega um ferro de solda. Encosta aqui na porca. A porca vai esquentar. A porca esquentando. Parece que vai mexer no material que está aqui. E eu vou tirar fácil. Entendeu? Então é esse que é o... É o macete da coisa. Agora eu tenho que secar isso aqui. Bem seco, meu. Só que eu vou... Eu não vou passar água aqui, não. Eu vou passar solvente. É... Tiner. Espero que o tiner não... Não atrapalhe. Porque disseram que pode ser... Tem que ser solvente, né? Eu vou passar um pouco de tiner aqui na porca. Para tirar o... O resto dos resíduos que está aqui. Certo? Aí eu vou... Montar o eixo e vou... Aplicar o produto aqui. Galera, essa bicicleta é o seguinte. Essa tinta aqui, ó... É para inglês ver. Se vocês quiserem uma pintura de qualidade, vocês vão ter que fazer. Tá? Vocês esperem daqui a um, dois anos. Na hora que ela... Na hora que ela começar a pipocar toda. Vocês desmontem ela toda. Arranque tudo. Arranca banco. Arranca carenagem. Arranca chicote. Arranca tudo dela. Tá? Passa aquele produto para tirar tinta. Desmonta guidom. Passa o produto para tirar tinta. Deixa ela no ferro. Neutraliza o produto. Parece que... Eu não sei se tem como neutralizar. Parece que tem que lavar ela para neutralizar o produto com algum sabão, alguma coisa. Em seguida, vocês apliquem o primer. Tá? Apliquem o primer. E... Manda a tinta que vocês querem. Preta, aquela cinza. Tá? E depois que vocês pintarem. Pega aquele verniz e... Verniz automotivo. E passa por cima. Aí... Não vai ter mais problema. Você vai ter a pintura aí, ó. Galera, eu vou pegar o thinner lá para poder... Passar ali para limpar isso aí, tá bom? Bom, galera. Aqui o thinner. Agora vamos limpar aqui dentro com o thinner. Passa um... Jogar um pouco aqui. Melhor que botar água, né? A porta eu passei água lá. Tá vendo a internet, galera? Tava sem internet. Nós fizemos assinatura da Claro ontem, né? Da Claro Fibra ontem. Pra experimentar. Quem tem da Vivo, mas a Vivo é do meu filho. E... Então a gente queria uma assinatura nossa mesmo, né? E a Claro tava com 500 mega por 100 reais. 99,90, né? Aí nós fizemos pra experimentar. Coincidiu que ontem... Ontem deu... Caiu um raio. Mais um raio, né? Que foi antes de ontem. Caiu o raio e queimou a geladeira. Queimou a geladeira, não. Queimou... Queimou o transformador. Queimou o molde do meu filho. Estragou o computador dele. Tudo isso aí. E ontem caiu outro raio. Só que o estrago foi na rede da... Na rede da... Da Claro. Ficamos sem internet, né? E... Depois... Depois desse raio, passou um tempinho. Deu uma queda de energia. Depois deu mais uma. Outra queda de energia. E o computador tava ligado. Nas duas tava ligado. Só que na segunda queda... O computador me travou a tela da Bios. E não tem como destravar isso aí. Bom, galera. Aqui... Praticamente já tá tudo ok. Tá? Só vou botar mais um pouco de... Aqui, né? Aqui pra... Limpar legal. E esperar o tiner secar. Tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa lá na... Na porca. Nas porcas. As porcas tão aqui. Tá? Passar por dentro. Aparentemente tá tudo... Legal. Vou jogar um pouco de tiner aqui. Vou ter que lavar a mão. Porque isso aqui, meu... Queima a mão que é uma maravilha. Aí vamos fazer aqui. Vamos limpar as porcas por fora também. Passar a ponta da unha aqui dentro da... Da rosca pra... Limpar legal. Penetrar legal. Colocar aqui. Cadê? Eu vou ter que avisar o rapaz da Claro que já voltou normal a internet. Certo? Então agora eu vou esperar esse aqui secar um pouco. Evaporar esse aqui, né? Agora eu vou passar aqui nessa outra também. Pra podermos... Passar pro próximo passo que é a remontagem... Do... Do pedal. Do eixo, né? Montar o eixo novo lá no... Aqui no local. Ó, tá vendo? Eu passei... Caiu na minha montinha e já tá me ardendo aqui a mão. Vou ter que lavar lá rapidinho. Pra tirar ele aqui, senão vai me... Ficar uma mancha feia na pele. Tá? O bom é usar a luva, galera. Como foi isso aqui. Pronto. Deixa secando aqui. Agora... Vamos ao próximo passo, ok?